Galera, parece que a seca pegou pesado aqui nessa região, não tem nenhuma graminha, olha só, tô andando aqui basicamente sem nenhuma pastagem, não tem nem aonde se esconder direito, só tem aquelas árvores aqui do nosso lado. Pegou feia aqui a seca mesmo, mas vamos avançando aqui, embora a gente esteja completamente à deriva aqui sozinhos e também desprotegidos, a gente não pode desanimar basicamente. Tem alguns pássaros alienígenas ali no céu, caraca véi, passou um tornado aqui pra deixar a planta voando. Opa, ali na frente já tem um pouquinho mais de plantinha, dá pra se esconder ali galera. Já vamos chegar próximo também desse riozinho, já tentar localizar alguma coisa pra gente futuramente caçar, e vou até usar o faro aqui, vamos ver. Tá, não tem nada, nenhuma pegada, nada, além da nossa, claro. Vamos continuar avançando aqui de boas. Opa, parece que eu escutei alguma coisa aqui pra baixo, eu acabei adentrando agora na floresta, ainda num local um pouco seco, porque eu escutei aqui ó, por aqui assim onde eu tô olhando, algum carnívoro, pelo menos parecia. Eu acho que ele tá subindo o rio, então eu vou fazer o seguinte, vim mais pra cá né, pra driblá-lo. Acho que ele tá por ali ó, vamos ver. Acho que era um carnívoro, não tenho 100% de certeza, parecia ser até um alossauro. Mas eu acho que era mesmo. Ele mandou aquele grunidinho, sabe... Opa, o que é aquilo ali? Tão vendo ali na cachoeira? Parece algo deitado, sei lá. Vamos correr pra cá, não quero nem saber. Vamos embora. Olha só o que que eu encontrei aqui. Uma família de sucumimos e tem um alossauro ali do lado. Eu não sei se eu posso me aproximar, eu tô falecendo de fome quase. Olha ali quanto que eu tô de fome. E tem um sucumimo filhote correndo pra lá. Eu não sei se eu vou ali, junto desses sucumimos. Ah, a galera não sei, de repente eles podem me eliminar né, por eu não ser da família, sei lá. Tem outro alossauro ali embaixo? Tem um filhotinho ali junto? Olha só. Mas parece que aqui tão na paz. Tem até um acro ali ó. Que é aquilo? O filhotinho tá dançando na frente do acro, pelo que eu tô vendo. Bom, acho que é a reunião dos carnívoros. Vamos chegar aqui correndo, bem na manha. E aí? Tudo bem? Mandar amizade aqui. Vamos ver se vão me aceitar. Opa, posso participar aqui da família. Olha, tá chegando aqui. Eita nossa, véi. Não confio em ninguém. Vamos chegar e comer aqui ó. Não sei nem se a gente pode. Mas tô comendo porque senão eu vou falecer. Ó, tá chegando ali o outro filhotinho. E aí? Pronto. Me alimentei aqui já, 100%. E aí cara? Mandei amizade pra ele. Aí ó. Acho que eu fui aceito hein galera. Por essa família um pouco estranha. Porque adotaram um alossauro aqui. E o espinossauro acabou de gritar aqui perto. Mas tudo bem. Agora temos uma família que pode nos proteger. Ou não. Simplesmente nos abandonar. É possível. Pera aí que eu tô seguindo o filhotinho aqui. Ele tá correndo pra cá. Nossa. Opa. Dei de cara aqui com um alossauro. Com uma carcaça de um giganoto. Vamos dar a volta aqui pelo outro alossauro. Ainda bem que ele não me viu. O cara nem me viu. Olha o espinossauro. Caraca. Ele tá todo ferido ainda. E eu acho que é uma carcaça de tiranossauro rex. Teve uma batalha feroz aqui. Que a gente não presenciou infelizmente. E o filhotinho do sucumil desapareceu. Ele tinha até corrido pra essa direção. E agora não sei pra onde ele foi. Por quê? Aparentemente os alossauro aqui tão de boa. Só vou correr aqui. Vamos gritar socorro. Vamos gritar socorro porque... Sei lá. Vai que esses caras aí querem devorar a gente também. Esses caras são casca grossa, hein. Eliminaram ali um giganoto. E um rex adulto. E agora nossa família desapareceu. Abandonaram a gente. Caraca, velho. Abandonaram a gente. Era por aqui que eles estavam. Ô, louco. Me perdi, velho. Que isso? NÃO! Eu tô escutando agora. Filhote de Uta Raptor. Ele tá por aqui. Até é bom eu caçar ele. Porque ele é uma carcaça pequena. Assim ele vai conseguir suprir a gente. Que a propósito estamos 86%. Aqui ele, ó. Aí ele mandou amizade, galera. Você era a minha refeição. Não era pra vir na minha direção, o Tinha. Tá, vou mandar amizade pra ele. Vou deixar ele passar. Vou deixar. Você salvou dessa vez. Você salvou. Até porque eu não tô com tanta fome assim. Se tivesse um pouquinho menos ali. Tipo uns 70, eu atacava ele. Mas vou deixar ele em paz. Ele foi corajoso demais vindo na minha direção. Então vamos continuar correndo aqui. Vamos chegar num lago ou alguma coisa do tipo. O Uta Raptor encarou a face da devoração e deu uma risada. Esse aí é corajoso. Olha só. Parece que eu arrumei um amiguinho aqui agora. O que antes era minha refeição. Virou meu brother. Tá me seguindo aqui. Parece um pet, galera. Na moral. Eu tô aqui 0,575. Tranquilo. O cara tá me seguindo mesmo. Ok, né? Vamos indo por aqui. Vou dar uns gritos. Ele deu um pulo aqui. E até agora a gente não encontrou nada. Já tô ficando com fome. Vou ter que devorar ele. Brincadeira, zoeira. Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Tô zoando. Caraca, passou aqui na frente um giganotaço. Não é nem um giganotinho. É um giganotão. Ali ele, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Meu Deus, tô gelado. Tô gelado. Olha ele ali. Corre, 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 corre. Nossa, ele passou por aqui. Ele tentou me caçar. Passou correndo pra lá. Beleza, acho que eu consegui driblar ele. Nossa, vocês viram isso? Vocês viram isso? Vocês viram isso? O cara tentou me caçar, galera. E cadê o meu brother? Não sei onde ele tá. Eu espero que ele não tenha se devorado. Mas eu acho que ele é tão pequeno que passou por baixo do giga e ele nem viu. Bati a cabeça aqui na árvore, mas tudo bem. Tô 100%. Aí, conseguimos escapar do giganoto. Caraca, o bicho era gigante. Ô, louco. Sei nem como é que eu fugi. Vamos ficar aqui escondido. Olha quem eu reencontrei aqui. Ah, é ele novamente. Comecei a dar uns gritos aqui desesperado. Eu sei que é meio complicado por causa do giga. Mas eu acho que o giga pode ter ido embora, não sei. E agora eu tô de olho naquele ava ali na frente. Vamos caçar o avinho. Só vou ficar olhando pra trás aqui pra ver se o giga não vai aparecer, né? Mas eu acho que não. Ó o avinho ali, ó. Vem, avinha. Tu mesmo. Vai ser tu que vai entrar na minha barriga. Opa, me viu? Tomou um mordido? Ah, não corre. Volta. Volta aqui. Eu não sou tão rápido, mas... O senhor, por obsequio, poderia parar um pouco o decorrer para que eu possa mordê-lo? Aqui, ó. Ai, acertei. Caraca, não pegou. Vamos, Tinha. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Ó, o Tinha ajudando. Caraca, trabalha em equipe aqui, galera. Trabalha em equipe. Vamos atrás. Ah, cerca ele, o Tinha. Vai lá, isso aí. Vou ficar olhando pra trás aqui, porque eu fiz mó gritaria. O giga não veio. Tem outro ava lá, ó, que eu tô vendo. Mas a gente já tem aqui um objetivo. Que agora o cara desapareceu. Cadê o meliante? Caraca, na moral. Pá. Tô aqui. Vou mandar umas amizades. Até porque a amizade é bem curtinha. Ó, mandei uns gritos. Cadê? Aonde? Tá por aqui, ó. Tô aqui. Ah, caiu aqui, ó. Masa, o Tinha veio. Muito bom. Caraca, é caçador ainda, ó. É caçador. Não, galera. É a melhor dupla do planeta. O Tinha e o Cucumimo. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. Aí, ó. Muito bom. O cara finalizou. Foi atrás. Parabéns, o Tinha. Grande parceiro aqui. Carabão. Irou, Carabão. Bom, pessoal. Eu e o meu brother Uta aqui, agora estamos no Pântano. Eu tô indo tomar uma aguinha aqui, ele também, acredito eu. Ou ele só tá me seguindo mesmo, tanto faz. E a gente tá aqui bem de boa, sozinhos agora, porque a gente não viu ninguém, além dos avaceratops. E vamos tomar uma água, né? Já tá ficando de noite agora, então os perigos começam a aparecer de montão, principalmente os de Lofossauros. E agora o cara desapareceu. Porque o cara sumiu mesmo. Ou ele tá deitado aí no matinho. Enfim. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça ainda de deixar o seu likezão. A gente deu uma fugida ali do Giga, achamos uma família, sobrevivemos a seca. E ainda encontramos o nosso Tinha aqui, brother, que a gente queria caçar, né? E até capturamos um avaceratops numa caçada frenética e épica. E agora estamos aqui. Só eu e ele. A propósito, só tá eu agora, porque o cara sumiu. Mas obrigado a todos. Eu estou aqui, pra quem não sabe, no The River. É um novo server. Tô aqui de boa jogando. É um server diferente. Vou começar a mostrar pra vocês no final do vídeo em que servidor eu jogo. Vocês perguntam bastante. Mas, bom, então é isso. Muito obrigado. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Eu acho que o nosso amigo foi pego por um Velociraptor. Não tô nem zoando. Eu escutei o Raptor por aqui e o nosso amigo sumiu. Ó. Ah, não. Tá por aqui o Raptor. Tô escutando ele mordendo? Por favor, que ele não tenha pegoutinha. Aqui ele, ó. Vamos eliminá-lo. Toma, eliminei. Ah, ele pegou o Orodromeus. Caraca. Eu eliminei o Velociraptor, que tava comendo o Orodromeus de boa, né? Ah, coitado, velho. Me senti mal agora. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Você tava se alimentando aqui. Agora eu vou ter que devorar a carcaça dos dois, né? Bom, realmente me perdi do meu brother. Mas fazer o quê? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto